Boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos ao milésimo Seminário de Baiola Esporte nesse período. Faltávamos nós, né, Ramírez? E aí... Nessa última semana a gente estava conversando o que a gente já podia fazer porque todo mundo já mostrou algum viés, apontou alguma especificidade lá no trabalho da Viola e trouxe já aqui. E aí a gente ficou conversando o que a gente podia fazer para poder ainda ser interessante nesse momento da disciplina. E os nossos capítulos, eles falam sobre o porquê trazer o Jorge para a sala de aula, que eu acho que é basicamente o que a gente tem falado assim há algum tempo, de tudo que isso pode agregar de aprendizado sem ser conteutista, através da experiência né, através das situações e problemas. E uma parte do nosso texto é como avaliações de professores americanos e brasileiros dos exercícios, né, de conforme as salas de aulas responderam às atividades. aí a gente usou um algoritmo super sofisticado americano para elaborar uma nuvem de tags a partir dos termos usados pelos professores deste livro. só eu e o Matheus deve terem os acessos. Com esse algoritmo a gente conseguiu ver algumas palavras que se repetiam nessas falas dos professores, né. E eu acho que serve um pouco para a gente dar uma relembrada, uma recapitulada de tudo que é isso aqui. A gente tem uma palavra gigante que é jogadores, né. Acho que é muito legal a gente lembrar que as pessoas que estão participando não são jogadores, não são atores, atrizes, alunos, alunas, né. A gente tá no jogo. O jogo também tá ligante. Teatral, grupo. Momento, que eu acho que é uma coisa também interessante a gente lembrar, né, que é isso que tá acontecendo aqui no Agora, nesses momentos que ela fala que a gente não fica pensando no resultado, por exemplo. Mas o que que tem... Cenário contra a ponta, exercício, constrangido, caminhada, espelho... Espera aí, Jássico. Espreta um pouco sobre isso, não vai acabar com o cenário. Instrução, que é outra coisa que é muito importante, ela diz que ela divide os três componentes essenciais com foco, instrução e avaliação, tá ali. Caminhada... Eu acho que caminhada foi um tempo que eu fiquei assim, muito por causa dos exercícios que começam com caminhada e os espaços, né. Mas também é interessante a gente pensar que é um processo e que nesse fichário ela tá trazendo diversos jogos e trabalhando eles como processo, né. À medida que ela indica esse aquecimento deles, se você vai fazer esse trabalho que tá, você tá fazendo aquecimento. Então, acho que entra aí no caminhada. grupo, que é uma coisa, acho que é fundamental, né. Nesse sentido de jogadores, de estar nessa coletividade. Vai, vai falar mais agora, vai falar já, Jássico. Então, tem uma líquida, eu acho que estranhei ali. A guerra. Guerra! Eu ativo na coleta, cadê? Esse lugar. Eu vi guerra, e não tem paz. E aí, eu falei, não vou tirar você, guerra. Você vê a chave aqui, tá? Os caras não tem, Jéssico. Essa visão tá muito boa. Pode ser, talvez, por alguns exercícios que eram... Que atenção. Alguns que são exercícios, como o Jim já falou, que são exercícios oriundos dos jogos da infância, né. E um dos jogos da viola é o próprio carro de guerra. Aí. Eu não. É verdade. A atenção também é muito legal, já que isso junta com foco. É... Ambiente. Acho que é uma outra coisa muito importante aqui nesse trabalho da viola. Platéia. Porque ela sempre coloca que as pessoas que não estão jogando na hora, ficam nessa relação de platéia. E mesmo quando estão só assistindo, quando tem esse momento da avaliação, a platéia também é convidada a opinar. não tem essa diferença. É... Uma platéia ativa. Uma platéia ativa. Parceiros é muito legal. Regras. Acho que é importante também pensar nisso, porque os jogos têm regras. É... Aquecimento. Aquecimento. A gente falou muito, se falar em 1, 2, 1, o Seminário, 26, o Seminário... A gente estudou por uma questão do aquecimento físico, do aquecimento emotivo. Problema. A partir de hoje os jogos têm... Tem situações de problema. O processo não manipula. Tem convivimento. Tem convivimento. Tem convivimento. Tem convivimento. Tem convivimento. Tem suporte. Mas liberdade. Tá aqui pequenininha. Eu acho que é muito interessante também quando a gente pensa na questão do erro, né? Que a gente fica... É... Livre de ter que chegar no acerto. A gente tá só jogando com foco no jogo. Então eu acho que isso traz muita liberdade. Contato tá ali no criminho. Verbalização. À medida que as pessoas têm que conversar e fazer essa avaliação. Corpo tá ali. Linguagem. Linguagem. Bramaturgia. Vida. Vida. E é isso. É... Ela... Ela fala muito sobre... O que já mostrou aqui atrás. Trazer para as crianças. Ele... Trabalha como se fosse uma superação para esse ritmo. De cada criança. Cada processo. Porque cada criança tem o seu processo. Tem umas crianças que são tímidas. Não gostam de... De ajudar. De se envolver. Com muita gente ali. De ter comunicação com o outro. E... Tava nesse teste. Ontem eu... Estou no estado, né? Na escola. Ali do Rio. E eu percebi isso. Nas crianças do ensino fundamental. Que muito... Muito deles. Eles... Eles já estão cansados. Eles estão fazendo uma... Uma apresentação final do ano. E... Estão fazendo sobre várias coisas. Sobre... Que tem alunos lá. Que... Que veio da... Que veio de outro. Da... Da África. Da Índia. Da Índia. Da Índia. Da Índia. E a professora está fazendo um... Uma peça. De diversidade. Sobre todas essas culturas. E eu achei tão legal. Que ela trouxe um menino. Especial. Que... Ele tem autismo. No céu da escola. É... E ela trouxe esse... Ele nesse texto. Mesmo ele não estando na escola. E ela estava contando para mim. Que eles tinham... Cuidado muito. Os alunos tinham... Cuidado muito. Zeloso. Com eles. Sabe? Estar dentro. E... Ontem. Ela passou. Né? Essa peça. Uma e duas vezes. Eu vi. Eles ensaiando. E ela falando para mim. Também. Já tem muito tempo. Que a gente está ensaiando. E eu sinto. E também. Que vejo. Que eles estão... Desgastados. Estão cansados. Fazer a mesma coisa. Eu falei. Realmente. Exato. Eles cansam de fazer. A gente vê. Que os alunos cansam. Dá mais de ser um fundamental. Não? Que são crianças. De nove. Dez. Ou sete anos. Aí. Ela está falando. Que as vezes. Do desenvolvimento. Do processo. Agora. Tudo não está lendo. Tudo não está. Como era. Então. É. Esses jogos. Né? Talvez. É um jogo. Que a gente faz muito. Na sala. Que é. Para caminhar. Um lugar para o outro. Olhando um olho. E você vai para o lugar do outro. E. Ontem. Foi tão engraçado. Que eles fizeram esse jogo. Eles. Ai. Tia. Eu aguento mais. Toda vez. Você vive esse jogo. Porque. Ai. Eu não estou. Desgastada. Porque. Já está no final do ano. E. Eu estou cansada. Vai ser isso. Eu falei. Porque. Eu fiquei. Não. Bem. Sempre tem medo. Para uma coxa nova. Porque. Alguns. Tem vergonha. E. Ela falou. Assim. Eu. 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 Trago. Trago. Tema. Trago. E. Eles. Escolam. A. 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 de da selva e cada um escolheu o animal e daí surgiram várias coisas não precisou ter um texto fixo para eles decorarem porque isso realmente é muito difícil é cansativo, ainda mais eles que querem ficar para lá e para cá querem brincar e querem falar e essa peça que ela está trazendo é bem isso o trabalho na sala de aula deles é a vivência deles é o povo que ela trouxe deles de cada lado, de comerciante do sonho deles o que eles querem ser quando eles crescerem um te falo, quem é de ser médico aí cada um falou do seu e foi a história deles mesmo, a própria deles e... aí eu fiquei pensando nisso que ela tem ela não tinha um foco vem no começo e agora não tem mais esse foco às vezes a mulher não precisa se medir mas precisa ser fundamental porque eles não param realmente não param a todo momento ele fica correndo, pulando ai, tia, eu quero brincar mas tem um homem que falou assim comigo, tia, não liga não porque eles são sem educação mesmo não estão nem no escritório da senhora aqui no sal não liga no que eles falam não querem saber mas eles estão assim mesmo, tá, tia ela tem 11 anos eu falei, não, eu tenho 12 anos, eu tô acostumada aí eu fiquei brincando assim, você é uma goceira você não ela, tia, eu sou muito uma goceira aí teve um homem que falou assim, não é tia, eu sou bem estranha eu falei, porque você não falou que você é estranha ela, porque eles estão, porque eles falam que eu sou estranha só porque eu fico rindo, sei lá ela falou assim, eu fico rindo, tudo eu acho graça eu falei, não, você não é estranha você só tá rindo, porque está achando graça e eu falei assim ela até pediu uma opinião professora estagiária, ela nunca teve uma estagiária eu sou uma estagiária dela e ela falou assim, ah tá, mas eu quero algumas ideias, se você quiser trazer jogos pra trazer pra eles e ela até falou comigo que eu trouxe uma experiência da outra escola que eu fiz com os alunos que é de quê? trabalhar o quê? onde que é? que ela também fala sobre isso nesse texto lá fala sobre isso eu falei, atrás disso pra eles mas traz que eles tragam o tema porque ela nunca trabalhou isso com eles porque lá eu dei só o quê? onde que é? e dali eles trouxeram a situação muito desses alunos, eles trazem muito morte em histórias mas aqui a situação também nunca é diferente eles são pequenos mas aí ela falou, ah às vezes ele gosta muito de arma muito de arma mas eu cortei isso deles e eu entendi que assim você tem que ter um processo é um processo árduo igual hoje em dia que eu tava conversando com a Carina né que a gente tava, você estava discutindo dando um relatório do estádio e eu falei, realmente é muito difícil mas não é impossível porque eu falei, eu falei, com a Lainese a gente está de área se eu for de estádio e eu ver uma professora que ela tá assim ela vai me desalitar é concreto que ela vai me desalitar daquele momento ali aí eu falei é difícil realmente lidar com uma criança mas eu também prefiro lidar com ele do que com um adolescente não sei porque parece que eles trazem sempre algo novo eu falei com a professora ontem e falei, cara, você às vezes com a mesma coisa mas não acontece o que você planejou você sempre tem que aprender com ele com um aluno né porque tem aluno que é tímido mas vai te parecer uma coisa é um trabalho diferente já lá no estagiário mas eu ouro que essa professora eu senti, ela até falou que foi diretora eu peguei a relação com a menina da estagiária a Roberta é, ela foi o diretor ali mas eu senti muito que ela tá não sei se ela tá no final do ano ela tá fugindo muito desse negócio de diálogo ela, se você tiver ideia traz o outro falei, tá, mas aí eu dei essa ideia vamos fazer esse trabalho de que quem hunde aí você traz dá uma situação pra eles o que eles querem ou eles ou também tem outra ideia eles falaram que ele fizesse uma contação de história eu falei eu posso até trazer mais eu posso dar essa ideia deles contar um trecho de uma história que eles gostam eles podem trazer a história e dessa história trazer personagens que eles gostam daí você tá trabalhando muito com eles você está explorando a imaginação que ela também fala aqui daí você trabalha no corpo tá trabalhando tudo isso que desenvolve sabe a timidez e várias outras coisas é e esse 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 tema que a gente pegou né realmente teve muita coisa de comentário mas também teve muita coisa aqui que eu anotei que eu gostei que foi que 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 ele fala da parte teórica que é feita na sala de diálogo eles realmente tem tem que ter uma coisa que prenda o aluno porque se não tiver eles não pagam eles não vão dar atenção é assim eu falei papum se você não tiver uma coisa que é papum eles vão sair do foco muito rápido e e ela fala que tem que ter foco a observação do objeto né da figura no o ou cena como é que eles vão fazer é é e também também nesse texto se tornou o figurino adereço que eu até perguntei a ela ontem a profissão não tem o figurino e adereço ela não ela fala não essa escola essa escola é diferente ela fala que esse ano que entrou aula de diáculo ela não tinha é o primeiro ano então ela tá treinando Algumas coisas que ela tem, eu falei que também seria muito legal você fazer ele trabalhar com eles, essas coisas. Traz um personagem, alguém escolhe, ele traz, conta sua história, ele traz. E é muito ruim, sabe, você trabalhar numa escola que não tem, mas ela não tem acesso, ela não tem uma sala, ela trabalha na sala de leitura. Se não tivesse sala de leitura, ele estaria em sala de aula. E aquela escola é tão antiga, que é de madeira do chão. E ela também tem como fazer banda, porque os professores reclamam de baixo. Porque realmente a criança não para, ela vai andar pensando assim, ah, não vai, não vai. Falei, professora, não adianta a gente reclamar. E ela falou assim, ah, a leitura me deixa contar, eu faço o que eu quero com eles. Aí eu estava falando com ela, que eu estava lá nesse livro. Aí teve uma coisa que eu falei com ela, ah, para mostrar assim, a gente, porque eu não acho, ah, Sabrina, no final do ano eu estou desanimada, eu não vou mais. Sabe, porque Tiago não é mágico. É uma magia, né, de idade para as crianças. Eu falei, é, hoje tem criança que não tem oportunidade de estar no Tiago. E eu estava até perguntando o cara, eu falei, tem um cruz agora com o livro de Tiago. Tem o que eu conheci aqui no Leblon, que é a parte que faz parte, tem lá no Meia. E ela falou, ah, mas tem um fono da escola que é ali perto também. Então eu falei, é, por mais que os senhores tenham cansado, desanimado. Já quando a gente deve deixar essa magia, de trazer essa magia para eles, porque de um jeito ou de outro, eles vão trazer o que eles passam. Eu falei, não tinha uma aluna que chegou nessa aula, e ela disse, não fica bom. Ela falou assim, ah, Sabrina, ela chegou estressada, porque está dormindo. E ela dorme a aula toda. E ela tira nota boa. E a aluna falou assim para mim, ai, Tiago, eu não sei como é que ela tira nota boa na aula. Porque ela dorme a aula toda. E ela tira oito, oito e meio. E aí ela acordou, né, a bagunça que chama para tudo na cara de uma hora para ele gritar. Aí ela acordou. Aí eu fui lá perguntar, é, é, ai, eu não sei o que falo, que ela é declarada, pode de confiança. E eu fui conversar com ela, ela conversou comigo. Eu falei assim, estou sabendo que você é muito inteligente, que você tira muito, entender a prova. Ela, ai, Tiago, eu sou mesmo, muito inteligente. Falei, que é a gente ensina. Aí ela, ai, eu vou aprender sozinha. E a pessoa falou aqui, acho que ela é sempre grotada. E realmente ela dorme, e eu fiz isso, porque ela dorme todas as leis. Não, não, a gente está sentindo muito bem. Aí, eu fiquei pensando assim, caraca, como é que pode, né? Porque, eu acho que ela, eu não sei isso, porque ela está conhecendo, sei lá. Eu perguntei, ah, por dois anos que você dá aula na academia. Ela não, trabalha administrativa. Eu senti muito ela afastada do Tiago, sabe? Ela veio, parece que veio assim de paraquedas. Pá, vai lá e dá aula de teatro na escola. E, assim, ela não traz muito esse jogo da imaginação para as crianças. Ela, porque no final do ano, ela está na apagada luzes. Não, assim, eu não tenho atenção, não falo a ideia do que eu cheguei agora. Eu, professora, só porque está no final do ano, está na apagada luzes. Porque, se a gente estiver sem foco, sem desenvolver essa estrutura, sem nada, a gente vai passar aquilo ali por algum lado. Não vai te desmotivar. E, dá mais eles. Tudo eles prestem atenção. E, assim, eu estou, comecei, eu estou gostando muito, porque eles trazem coisas diferentes. Eles atuam para ir agradecimentos, eles trazem muita ação, fala e eles gostam do Tiago. E é difícil você ver a menina assim que gosta do Tiago. A formação do professor, perdão, a formação da professora de ingresso é Tiago. É, o Tiago tem qualquer forma. Noticiário, né, de formações diferentes. É, ninguém lá nasceu. Aliás, está falando graças a Deus que você chegou, né? Daí, agora, agora, eu vou te fazer um jogo, mas, se você quiser trazer, você pode trazer. Falei, não, primeiro, eu quero conhecer a turma, porque eu não posso trazer um jogo sem conhecer a turma, Eu não posso trazer, eu falei, você está querendo te forrar, né? Com certeza. Aí, você me quer. Aí, eu fiquei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pera. Pelo amor de Deus, eu falei, não, pai, eu vou trazer, eu não me comodo de fazer. Não me comodo de fazer o jogo, sabe por quê? Eu estou aprendendo com eles, sabe? Cada dia, olha, pai, eu falei, como vocês vão fazer, eu tenho que aproveitar esse porquê. Porque eles têm uma geração fértil, sabe? Eles aprendem muita coisa, eles trazem muita coisa, mas ela está muito desanimada, né? É, sem dúvida, é essa faixa etária, né? Que é o primeiro segmento fundamental. Que eles ainda não estão, né? Commentidos, né? Daquelas, daquelas entradas que a gente vai criando, de julgamento, né? Todo aquele contexto, aquele arquétipo, né? Que as crianças vão adotando na adolescência, né? O medo de ser zoado, né? O medo da exposição, o medo da exposição do povo, o corpo em transformação. O mundo faz esse momento, a adolescência, um momento bastante peculiar para quem trabalha com jovens no centro de ato, né? Então, trabalhar os jogos nesse momento é muito bom. É sempre um desafio, você tem que pegar para o professor, que faz barba, que pesa no chão, que colar, que vai no colar, você tem professor de ciência, professor de matemática, briga com a direção, briga com os alunos, você tem que se mobilizar em muitas coisas para poder dar um dia para mudar o seu trabalho. Isso, às vezes, pode desgastar o professor. Mas, é preciso ter força, é sempre entregar as minhas intenções, né? Não, eu também, é uma pergunta, né? Por que, por que, por que, por que, por exemplo, a estudiante da escola de aula? Por que? Por que? Por que, 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 por que Eu quero falar muito também sobre isso, que o professor tem que ser parceiro do aluno, eles são parceiros. E ontem eu já cheguei e eu senti que eles queriam ser meus parceiros, sabe? Me mostrando e super educados. Eu pensei assim, caraca, quando eu cheguei numa escola, eu pensei assim, olhando a minha cabeça para vocês, eu falei, vocês alunos da minha habilidade lá de ser favelado. Eu vou mudar aqui meu bicho. Aí, não, eles me receberam super bem, com parcerias, eu fiz por causa da menina chegar sentindo, não liga não. Eles são, ficam quietos, ficam quietos, eles não sabem ficar quietos, sabe? Pelo menos uma vez se fingir que são educados que têm educação. E assim, é muito engraçado, sabe? É muito legal trabalhar, eu estava doida para fazer Estado de Ensino Fundamental, para ver como é que é. Porque eu só tinha feito um, dois. Então, eu falei, caraca, eu não vejo. Olha, com o André, eu tive que fazer na escola especial para complementar as outras. Eu falei, vamos fazer um, dois, vamos fazer um, porque eu quero ver como é que é. E ontem, foi o meu primeiro dia, né? Estou atrasada. E está sendo maravilhoso, porque eles trazem muitas descobertas. E eles são inteligentes, eu fiquei falando, eu fiquei pensando assim, E a gente tem um aluno que já tem texto decorado na boca da língua. E tem aluno que não, mas tem aluno que, ah, tia, eu quero fazer, tia, deixa eu fazer. E tem aluno que são tímidas. Ela falou assim, tem uma que ela diz que acha que é autista, não sei, mas não tem aula. Sim. Aí ela falou assim, e ela é muito inteligente, ela pinta muito. Tem uma parte da história que ela comprou na peça, que ela pinta essa menina. E ela é muito inteligente, muito. Todos eles, né? Só não tem a oportunidade de se expressar, sabe? Não tem aquela parceria com o professor, na sala de aula. Eu não falei muito, sabe, para alguma coisa, porque eu sou estagiária, e isso eu vou falar com alguma coisa. Mas... Mas é importante que você vai fazer. Sim. Mas... Eu vou até falar assim um chato. Eu já vou falar um chato de um dia só que eu fiz ontem. E eu vi muita coisa. É... E é isso, né? Que também tem aqui a proposta do quê? Que eu falei com ela ontem. Que vamos mudar esse jogo de onde vem o quê? Que a gente propõe a história da história. E eu conto uma história, e eu conto para eles trazerem outra história. Que eles tragam um personagem. Eles tragam um personagem. Assim, dá a oportunidade deles se expressarem. De tirar... Tem essa menina que pinta, né? Tipo, né? Ela fala baixo. Na hora da cena. Não dá uma opinada. Eu ia até falar com ela ontem. Falei, eu deixo na próxima semana. Eu converso com ela. Mas assim... É tudo uma parceria. Que ela... Ah, gente! Eu tô passada! Você empresta, pessoal! Eu sei que até uma hora que a gente se estressa. Mas se você não tiver parceria, não tiver... É... Foco ali com eles, Todo mundo desandar. E... Crianas, eu acho que assim... O que a gente tá sentindo... É... O que a gente tá sentindo passando... É... Se a gente tiver chance... A criança vai saber. A criança vai sentir. Não adianta ver você mudar... É... É... Trazer os jovens novos... Cara, a Criola... Eu... Ela tem um livro... Ela tem vários... Vários... Vários jovens. E pode trazer aqui. Mas é assim. E é isso, gente. Vamos agora brincar, gente. Shhh! Tchau! Vamos falar de dois. Tchau! Tchau! Vamos brincar, Dajá! Vamos brincar! Mas vai ser de... É... Contemporâneo... E de caviar ao carro! Bicadeira! Haha! Mas é, camarim... Vamos a gente fazer uma... Posso que tomar uma sentadinha aqui? A gente fazer ali de palco. Tá? Vamos sentar aqui, ó... A gente entende? É, Bruno está muito focado. Ah, vem para brincar. 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 É o seguinte, gente, nós estamos falando dos três jogos e nós vamos fazer versões adaptadas com vocês aqui. Depois que a gente fizer esses três jogos, tem uma outra dinâmica, tá? O nosso primeiro jogo, chamado Glatulação P&D, é um jogo A86. A gente vai ver o foco, a descrição e a instrução, que inclusive é uma coisa que orienta, depois que as pessoas já estão mais iniciadas no processo a receber essas instruções. Como a gente está iniciadíssimo, eu vou falar para vocês também. Desse primeiro jogo, Glatulação P&D, é a descrição. O foco, comunicar para uma plateia. Descrição. Jogador individual, falando em blablação, vende ou demonstra alguma coisa para a plateia. Dê um ou dois minutos para cada jogador. Blablação do nosso bromelô. É, a gente fala do bromelô. Isso aí, é o bromelô. A instrução. Venda diretamente para nós. Nós aqui é para eu falar com vocês, não. Só o foco da descrição. Então é isso. Vocês vão usar blablação, bromelô, para vender alguma coisa para a gente. É importante nos convencer. É importante de alguma forma nos comunicar o que você está vendendo. E tentar ir, de repente, mudar um argumento. o que você está vendendo? É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Ok. É, 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 é. É, 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 é. Ó, tá. O que é, 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 é. Ó. TÁ. Rúdito. Rúdito. Tico, tico. Rúdito. 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 Rúditos. Rúditos. Vamos, vamos a fazer um brós. Rúdito. 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 Riddles todo Veríros? Veríros. Horrowrow. Veréros. Batitutos. Veréros. E nada mais, en veredos, o veredos. Batas, veredos, o que? Veríros. Eu queria que outro coleguinha fosse, mas que vendesse algo imaginário para a gente. Rodrigo. O Bruno também teria que me dar para você. Não, Rodrigo, estou super animado. Não, Rodrigo, estou super animado. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. Não, Rodrigo. O Bruno, vende para a gente. Parastru Parastru que eu vou ficar Parastru Tudo aqui na parte Para cima Para cima Para cima Para cima E aí E aí E aí E aí E aí A Basta E aí E aí E aí E aí E aí Depois que a gente faz os exercícios Né, tem esse momento que é da avaliação Aí ela fala Isso é importante a gente manter o foco Que de acordo com o foco Que era pra ser feito É que a gente faz a avaliação E aí isso elimina o componente subjetivo De a gente ficar achando Se a pessoa fez bem ou fez mal Aí, por exemplo, nesse jogo Eu não estou com vocês igual eu deveria também Nossa senhora falhou Mas, tem umas perguntas aqui Que eu acho que é legal pra gente pensar Exato O que que eu perguntaria? Por exemplo O que estava sendo vendido ou demonstrado? Quando você estava com objeto Essa pergunta né Eu queria ter falado mais claro Que era o objeto imaginário E aí Então essa pergunta atrapalhou ali Mas o seu Eu disse Eu disse uma hora que eu achei que era Droga Que isso? Não precisa responder Vamos deixar né Por forma moderna Os jogadores nos viram na plateia Ou olhavam fixamente para nós? Quer dizer Eu acho que é o seguinte Os jogadores vocês nos viram no lugar de plateia Ou ficaram olhando pra gente No lugar de convencer sabe De realmente enxergar a gente Acho que a pergunta é essa Houve uma diferença entre vender E anunciar Que era uma instrução que eu deveria ter dado Agora anuncie Agora venda Né? Porque você anuncia o produto Você vendeu o produto Talvez fossem coisas diferentes Bom, eu sou o próximo Depois a gente volta com esse aqui Vai também Só tem que falar Fala pra gente O foco E a descrição Quanto jogo é? Isso Construir uma história Congelar a palavra do meio O foco Continuar uma história A partir do meio da palavra Descrição Como a gente não tem 15 jogadores aqui Com nós mesmo 5 ou 15 jogadores Joga cada um por vez no ciclo O primeiro jogador inicia a história E quando a gente não tem 15 jogadores aqui Quando quiser congelar o meio da palavra que está dizendo O próximo jogador deve continuar a história Finalizando a palavra não terminada do jogador que aconteceu Que antecedeu Entendeu? Entenderam gente? Nós vamos continuar uma história E vamos parar no meio da palavra Não é para parar no final de uma frase Nem no final de uma palavra Eu levanto Não vou dar exemplos Mas a instrução é essa Parar no meio da palavra Aí o jogador não larga e continua Né? Vamos todos nós para o símbolo Acabou? 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 O jogador não deve concluir a mesma palavra que o jogador Quando o descendente tinha em mente Um novo final deve combinar com o início da palavra Para formar uma nova palavra que dê continuidade à história O próximo jogador O próximo jogador pode ser apontado Randomicamente em um lugar de seguir na ordem do símbolo Vamos seguir na ordem do símbolo Porque a gente também não precisa ficar presa É É isso aí É isso aí Então a gente vai começar uma história Para uma linda palavra No jogador da sua direita Então a gente tem algum trabalho É Vamos puxar uma história É Era uma vez Um elefante Que todos os dias Ia ao show Chocolate Comer E uma deliciosa fonte de muito chocolate Ele adorava Tinha bastante amiguin também E ali nessa fonte de chocolate Ele se reunia com todos os seus amigos para E um Para a felicidade geral dos elefantes Que precisam muito de chocolate E a gente sempre detalhe E nós somos bichos enormes Que precisam de muitas calorias A legisla do chocolate É O prato principal Da Família 2 Ani Ani com Ani 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 Anicaminhos Anicaminhos Ani Anis 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 É a cor dos olhos de alguns elefantes Azul e anil Né? Bom, enfim Os elefantes eles saem com eles Com eles com chocolate Os amendoins E aí ficam muito felizes Porque são muito amigáveis E eles gostam de estar reunidos E com grandes manadas Só que de vez em quando eles também fazem festas E aí essas festas tem muitos jogos, brincadeiras Brincadeiras E coisas que fazem eles ficarem sempre junto Junco 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 Às vezes pode informar alguma paqueta, também não tem problema. Pode ser um momento até de acasamento dos elefantes, por que não, né? Mas, numa dessas festas super felizes, aconteceu um grande problema que atrapalha bastante a vida dos elefantes. Eles estavam indo indo na floresta, quando surge uma... 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 uma manada de cobras. No meio dos elefantes e eles se assustaram. Com suas tomas enormes, tocaram e foram saindo correndo, porque eram muitas cobras. E, de repente, do nada, um elefante parou e ele... para todos eles. E pensaram, né? Ué, por que estamos correndo? Vamos voltar e pisotear com eles, porque se pisotearem cobras, todos vão morrer. Então, todos voltaram, correndo e pisaram a manada de cobras. Então, as cobras ficaram esmagadas, sem vidas. E foi isso. E eles me viram felizes para sair da sua rede e... E sempre acasalando para vencer mais elefantes. Mais avisos, juventinhos e cobrinhos. Sim, sim. A instrução. Não planeje com antecedência. Busque uma história, uma voz e compartilhe sua voz. A avaliação. Os jogadores foram capazes de continuar a história a partir do meio da palavra. Quantas vezes o próximo jogador finalizou a palavra que o jogador que o antecedeu tinha em mente? Ou os jogadores criaram novas palavras a partir do início da palavra do jogador que o antecedeu? As palavras completadas deram continuidade ao histórico? Apenas saí yönas da sombra. Vamos agora para o último jogo, que precisamos de 4x1. Se ela tem uns 3x1. 3x1! O que é legal? Aí esse jogo é o seguinte, vamos lá, última dublagem, preparação de maquinhos, foco, seguir o seguidor como se a voz de um jogador e o corpo de outro se tornassem um único jogador, ou seja, vai ter uma pessoa fazendo as vozes e uma pessoa fazendo as ações. Descrição, dois ou três jogadores escolhem jogadores do mesmo sexo, aqui a gente está falando o mesmo que eles estão passando, para ser as suas vozes. Este grupo inteiro estabelece onde, quem e o que. Os jogadores que fazem a voz se reúnem em tom de microfone, com uma visão clara da área de jogo, onde os jogadores que fazem o corpo realizam onde, quem e o que. Os jogadores que fazem a voz refletem a atividade da cena por meio do diálogo. Os jogadores que fazem o corpo movem os lábios como se estivessem falando, mas devem usar glablação silenciosa, sem manuciar as palavras exatas. Os dois subtilhem e seguem o seguidor com a voz e a ação. Peça para os jogadores trocarem de posição. Quem faz a voz passa a fazer o corpo, e quem faz o corpo passa a fazer a voz. Continuem com o mesmo, onde, quem e o que, ou escolha um novo. Vamos também fazer algumas pequenas adaptações nesse jogo, mas quem vai ser a voz, quem vai ser o corpo? Quem vai ser a voz, é isso? Ou enquanto? Não, são duas pessoas que fazem a voz e duas pessoas que fazem o corpo. Vai ter que trocar. Vai trocar até o outro. Deve, 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 deve. Não, 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 não. Eu faço o corpo. Temos um corpo. Temos dois corpos. Temos duas voz. As voz não tem como se condicionar, e aqui é esse. Aqui é a voz. Os corpos não precisam encarnar, isso que é pique, como eles. O capítulo pode ser certo. E as corpos devem encarnar, isso é ótimo. Aí vamos pensar nas situações. Onde, quem e o que. Vamos fazer vocês decidirem, vocês são as vozes. Onde? Fala. Era um lugar. Shopping. Shopping. Quem? Cliente. Os dois são clientes, um cliente e um vendedor. Um cliente e um vendedor. Um cliente e um vendedor. O shopping, o que? Querem comprar o celular. Então, um é o cliente, outro é o vendedor. Nós vamos estabelecer quem é quem de cara. Ok? Vamos deixar fluir. Que querem comprar o celular no shopping. Vocês entram em cena e as vozes vão colocando aí. Não é uma abração, tá? Vocês podem botar vozes no mais. Vocês aqui vão fazer. Se quiserem ficar mais divertidos. Vocês já viram documentários dublados? Sim. Se quiserem fazer voz de dubladores e documentários. Claro. Ele está naquele dia. Ele não tinha um momento. Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. Ele está falando. Eu adoro estar aqui da pílula porque ele é muito bonito. Fica mal com o outro. Ela estava tendo a boa. Boa noite. Sim, boa noite. 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 é esse negócio aí, fingindo que eu sou o que, eu disse, ah, eu disse, eu muito gostei, mas assim, eu quero pagar 5 mil reais, só porque você está me vendendo, você não dá, vamos fazer o seguinte, a senhora faz a conta do celular e eu posso mostrar um minuto ao vivo, é uma boa rapaz, essa rapaz? Pode ser, pode ser, deixa eu pegar meu cartão, não é bom? É, então, vamos lá, tem que inserir, inserir, inserir o cartão, assim, ó, tá, agora, ó o celular, viu, E eu? É, é, é. Eu? A gente tá aqui o seu lado. E agora? Eu? Aham. Aham. Aqui já, vamos aqui. Tá bom. Vamos escondidinho. Vamos escondidinho. Boa, boa, boa. Com licença. Obrigado. Meu povo. É, meu povo. Bom, vamos achar. É, vamos achar. Gente, que técnica de venda aí. Deixar os nudes nos aparelhos. Vamos trocar! Vamos trocar! Achou que estou embora, né? É. Ah, é, vamos ficar bem firme. Eu acho que é hora do intervalo. É hora do intervalo. É hora do intervalo. Deixar os nudes. Direito, você faz. Aqui tem um negócio subtíneo que não tá bovando aqui. Mas nesse jogo vamos estabelecer o seguinte. Um pouquinho. Vocês precisam esperar eles... Pra vocês fazerem a voz, entendeu? Não vocês determinando o que eles fazem Vocês vão determinar a voz que eles estão fazendo Tá bom? Vamos manter a mesma situação Trocar a situação, né? Então vamos escolher agora Onde? Na praia 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 Quem? Vendedor de biscoito novo Dois vendedores de biscoito novo Por que não? O que? Vê quem é que tá pra baixar Muito bem, não pegou Então é isso São dois vendedores de biscoito novo Que estão vendo quem está querendo ali mais rápido Pra ir embora da praia É guerra Viu como pareceu guerra ali? Quando quiserem, podemos começar Olha o biscoito novo Com meio de sal, meio de doce Olha o biscoito novo Só na minha mão mais fresquinha Na minha mão mais fresquinha Melhor do que a conferência Com meio de sal Olha só na mão Olha o biscoito aqui comigo Ombro de sal Leva o de doce Não, pedi Não vou correr De novo a servir É isso, meu amigo? Por favor Não, não, não É o biscoito primeiro Não, não, não Não, não Ele já chegou Tá bom Então eu não tomo o capai lá Não tomo o capai lá Você fica aqui Tá bom Fica aqui pra frente Olha, olha aqui Ele tá aqui Na pronta aqui Olha ele Descone Olha o biscoito Olha o biscoito Olha o biscoito 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 Olha o biscoito O biscoito O biscoito Olha aqui comigo Olha o biscoito O biscoito Compre de sal Levo de doce Apenas Dois reais Dois reais Dois reais Olha o biscoito Dois O biscoito Caramba Quero embarcar Quero ir para casa Quarenta e dois Quero ir para as tentas Todas É isso aí Rapaz 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 Vamos falar Vamos Vai A gente vai embora Pelo amor de Deus De que ele vai cedo Fica tranquilo Mas o patrão O que que ele vai fazer disso Fica tranquilo Eu vou falar patrão Vou te denunciar Acabou do mesmo Conto o seu Acabou do mesmo Conto mais de você Não 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 E depois Para os outros clientes Fica tranquilo Estamos juntos E olha o biscoito Aqui comigo Olha na minha Não é mais barato Gente Vamos comprar aqui Está mais fresquinho Está mais fresquinho Ali está mole Está mole Está sem sal Acabou do biscoito Acabou do biscoito Acabou do biscoito Agora vou surfar Viu filho Amor Estamos juntos Agora vou pegar uma onda ali Que a praia está muito bonita Estamos juntos Estamos juntos O que é isso? Você disse que ia cantar o nosso biscoito Não, não, não Fica para a próxima Viu? Agora que eu estou Comvidei com a galera ali De pegar Com a rapaziada De pegar uma onda Sinceramente Espera Espera para você ir só Tudo tem volta Pode aguardar Que tudo tem volta Amanhã é outro dia Mais 42 graus Aqui nessa alheia Quero ver Me pede Quando eu estou soltando Você pede Me pede Maravilhoso Eu achei legal fazer a voz Aí aqui Eu gostei da cena Né? Você está aqui Conta aqui A comentária A gente não sabe Qual que é? Você também está Eu não sei para onde está Criando Tchau Tchau Deve ter que ficar assim É Bem É Deve ter que dar Então ele não dava Bem natural Aí ela volta aqui As instruções Que poderiam ser faladas No momento do jogo Nesse jogo Eu tenho uma questão De sub-team-ar Sub-team-e bem Porque Tem um servidor Que a gente vem Que bagunçou aqui o gol Tá? Mas as instruções Você deu Siga um com o outro Evite antecipar O que vai ser falado Reflita apenas Aquilo que você ouve Movimente a sua boca Como bravação silenciosa Não inicie Siga o servidor Torne-se Em sua voz Em sua corpo E na avaliação A voz e o corpo É uma coisa só Platera Vocês concordam? É E aí Como no nosso capítulo A gente tinha essa questão Das avaliações Dos professores Para a gente Poder encerrar Com a avaliação A gente fez o seguinte Separamos ali No quadro Três comentários De professores Americólogos A respeito Desses exercícios Que a gente fez Um comentário Desse É De cada um dos jogos Que a gente fez Com os três jogos Eles são os três comentários A equipe desse A gente conseguia A partir dessa prática Do que a gente está fazendo ali Entender De qual comentário Esse professor fez Para qual exercício São os exercícios C39 Que é o da dobragem Os exercícios O exercício A86 Que é o da dobração Aquele da venda E o A79 Que é Construindo uma história Com a palavra Com a gelada no meio Aí o primeiro Abrei pra gente Abrei pra gente Abrei pra gente O primeiro comentário Provou ser Absolutamente Eficiente Com o desenvolvimento De habilidades Orais E implementações E implementação De padrões de discurso A vida Incrível notável Em altura Para clareza E flexibilidade A cada vez E muito prazer Na sala de aula Eu acho que Essa é a da dobração Certo A da dobração Que é o A8.6 O segundo O segundo Crianças tímidas Normalmente Tem como a dizer Muitas vezes Se tornam altamente melhores Esse jogo Provera um método Para relacionar-se E sair desse livro Que eu acho Que esse é o último Que eu acho E o último A regra levou Eu A regra levou O primeiro ano Ela vai de histórias Muito imaginativas Que eu acho Que eles estão A loja A ação Partilhada Esse seria O Pra vocês O A7.9 É Da história Da história Da história E o do E o do E o do Seria o Do Da venda Da dobração Qual o do Do meia De botar na loja A 7.9 A 7.9 O segundo É o Da dublagem A da 7.9 E o primeiro É do Da venda Todos concordam? Sim Acho que sim Sim Temos manualidade Sim Seu Seu Marito Parabéns Parabéns Vocês acertaram Ganharam o sacro e suspiro aberto E assim nós 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Considerações. Muito obrigado a todos. Considerações. Isso é ótimo. A proposta de vídeo. Eu gostaria dessa ideia. Como é que vocês fizeram isso aí? Isso, na verdade, eu peguei no site da internet. E aí, nesse site, você pode enviar as suas palavras ou enviar um PDF e aí ele mesmo faz a leitura do PDF e vê quais são as palavras que são mais citadas ali. Os jogadores eram tipo duzentas, sabe? Aí fica maior de acordo com a quantidade de versões. E você já comentou uma parte de vocês? Só da parte dos comentários do professor. Só da parte dos comentários do professor. De ideias. De ideias. O estilo desse negócio do meio de blog, ele não vem de tags, né? Ah, quais? Tags. Mas são palavras-chave também. Mas então, você falando dos comentários, não é só o texto da pergunta? Não, não. É só a parte dos comentários do professor. Então, isso daí, realmente, são coisas que os professores pontuaram a partir dos exercícios que eles fizeram de saber. E esses comentários são os jogadores com os professores brasileiros, porque a gente tem professores brasileiros e americanos. Esses comentários que a gente trouxe depois são os americanos. A gente pegou os jogos. E esses aí são os professores brasileiros. Não é isso. Não é isso. Bom, então vamos lá. Parabéns pelo trabalho. Olha só. Um entendimento dos princípios da parte que vocês trabalhavam e formaram também a dinâmica do trabalho, onde a gente mexe com a teoria como fazer, que é um dos princípios dos jogos. A gente aprende fazendo, a gente entende fazendo. Isso nos tira daquele lugar de ator ocidental, inclusive, de pessoa ocidental alguma, de querer racionalizar. A gente tem cada vez mais poder entender que o entendimento de certas coisas passa pelo corpo, mais do que pelo racional. Porque o jogo é a prova disso. Tem jogos que às vezes as instruções não ficam nem tão claras, mas na medida que você vai jogando, aquilo vai tomando um corpo. E que pode ser um corpo diferente do que está na vista. Na maioria das vezes. Até com o professor. É importante que o professor esteja atento na dinâmica dos jogos. Porque os jogos, eles vão tomando uma forma, uma vida própria. E você tem, né, uma bola de neve. Você não sabe para que lado vai, que dimensão vai tomar. E você tem que ter a sensibilidade, o entendimento do jogo para saber as adaptações necessárias que você pode fazer e aonde que você precisa manter com rigor as instruções. Você tem que ter essa liberdade, essa autonomia. mas para ter a liberdade de autonomia tem que ter conhecimento, o entendimento, o estudo do jogo para saber aonde você pode adaptar e aonde é necessário manter. Para que o jogo não se desfie de uma maneira que não é que não vai ser producente. A questão dessas fases, né, da instrução, do foco e da variação no final, são três momentos cruciais, né, que a gente precisa sempre ter na estrutura, né. Preciso ter esse momento de avaliação, que esse momento de avaliação também é um momento onde os jogadores estão trabalhando com isso, faz parte do processo. Tem como a gente afirmando a avaliação. E o próprio formato da avaliação do jogo da viola, ela nos dá uma... Eu estou com preconceito com essa palavra, isenção. Mas é uma avaliação que se desloca do juízo de valor do século errado, do que é muito perfeito, maravilhoso, o juízo de valor do século, e o juízo de valor do século. A questão não é essa. O juízo de valor, justamente, ele desconstrói esse lugar, o que é muito saudável para os atores de cena, mas principalmente para os jovens, que já estão, né, numa situação de certa reserva, em relação à sua exposição dentro de uma dinâmica. E aí ele vai tendo a liberdade, a segurança para deixar esse fluxo criativo e uma crescente se desenvolvendo. A Tamir, em algum momento, ela falou das questões do jogo, lá no estágio dela. Eu acho que é isso, né? O jogo, ele vai desenvolvendo a capacidade de expressão, a capacidade de trabalhar o seu lugar de fala. Claro que o jogo vem agregado a uma série de outras questões. Você falou da questão da história, fazer uma história inteira, às vezes é complicado. Tem um livro chamado Texto de Jogo, que eu já falei algumas vezes, que fala disso, né? Você pode trazer fragmentos de texto, você pode trazer temáticas, você pode trazer estimulações visuais, você pode trazer... E aí Viola se atravessa e cumbreche, pode trabalhar manchetes de jornais, mas o importante é você trazer estimulações que e ter liberdade, né? Para esse jovem, trazer sua expressão e ir a partir desse exercício, né? Esse jogo que, para muitos professores que não são da área, não tem cabelo não, mas ele está exercitando especialidades, cidadania, lugar de fala, né? Questões que são importantes e o trabalho da imaginação, porque a imaginação parece uma coisa boa, mas a gente vive numa sociedade muito... não sei... castradora, castradora, exatamente. A gente, né? A sociedade tem que ser cada vez mais construída para caber nos... né? Nas caixas, né? E também, que é a questão de repetir os discursos e à medida que você trabalha com a criança, a partir do que é essa experiência. E depois que acontece a experiência, ele tem que, nesse momento de avaliação, conseguir articular o que ele viveu, o que ele sentiu. Para poder expressar, também dota aí dessa capacidade de organizar esse pensamento, né? De pegar tudo que é meio aleatório e criar uma ligação para isso. E isso no jogo, não brincadeira. Sim. Então, isso é um exercício diário que a gente vai trabalhando e vai fazendo e vai dando essa capacidade de expressão, de organização de ideias, de desenvolvimento imaginativo. O jogo, ele tem a capacidade de atuar em várias frentes, né? E a gente pode, dentro da estrutura do jogo, trazer as temáticas que, naquele momento, a gente acha interessante se trabalhar ou pelo que está no plano de ensino daquela escola naquele ano, ou em algum projeto específico da escola, ou dentro das diretrizes da classe comum, ou algo que você, professor, deseja desenvolver com aquela curva naquele ano, e você entende que aquele coletivo precisa falar sobre determinado tema, né? Então, e é importante, né, que o professor tenha essa sensibilidade para ir maliabilizando, né, todas essas coisas e o jogo, ele é muito isso. Então, o jogo da colaboração tem vários jovens de colaboração, tem uma unidade grande de colaboração, e que é interessante porque desenvolve a capacidade de articulação, a capacidade de expressividade a partir do momento que a criança e o jovem não têm a língua materna como base de comunicação. Ele começa, no início é difícil, mas ele começa a entender que o seu humor e a sua expressão ele também tem fala, que o corpo tem fala é muito maior do que a mera relação da boca, né? O que é interessante nesse jogo de titulagem é que, às vezes, a pessoa que está em função de fazer a voz, ela fica muito presa na e falar, e quer falar, brincar, assim, preencher e falar o tempo todo, né? E, às vezes, você tem como humor de... sabe? Esses outros sons também que fazem parte, né? e é interessante isso, como a gente fica ali não está recitando esse corpo, como a gente acaba indo muito pro vocal, fica só, né? Falando, por exemplo. é muito importante É, 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 É um jogo que demanda parceria entre as pessoas, e eu falei para a gente que a gente abre o princípio básico do teatro, a relação, a situação dramática, de maneira geral, acontece na relação, mesmo como um homem tem que haver a relação. A gente está fazendo um número desse no camaré, a gente está gravando um número anterior, e aí voltando a essa brincadeira de dublagem, esse negócio que eu falei no documentário, a gente está me lembrando disso, e é muito interessante vocês falar, porque realmente, eu estou na pessoa que está fazendo a boca, tem duas pessoas dublando eu e a outra menina, e até agora nos ensaios a gente fica tão assim preocupado em falar o que a pessoa vai falar, ela vai fazer aqui, que a gente acaba não relacionando. Aí está acontecendo uma relação entre a outra pessoa que está dublando, entre a outra pessoa, e a outra pessoa que está sendo dublada, mas a gente aqui parece que não está chegando ainda, sabe? Isso é muito interessante, ver isso, perceber, e não ficar no lugar de cobrar, ah, a gente fez errado, a gente não é bom com a gente, sabe? Ah, porque coisa, agora eu vou fazer isso, tá? Então a gente começa a ver como não usa mais, sai daqui, mas a gente pelo menos percebe, né? A gente consegue fazer e perceber, olha, é, eu só me conectei com ela, eu sei que faltou, né? É, é divertido, e é um dos jogos também que, todos os jogos da viola, né, de maneira geral, são jogos que podem ser repetidos infinitas vezes, você vai encontrar infinitas formas, infinitamente notável, né? E esse é um que é quase um treino, né, que é um treino mesmo de parceria, e não tem espaço para cobrança porque é efectivo, né? E aí você também, criando essa atmosfera leve, esse é um outro grande dado, né, do jogo, da viola, no sentido de trazer beleza para essa relação, né, teatral, né? E aí eu já estou falando da questão dos ensaios, né, da vida do amor, a gente vai pra cena, a gente vai pra muitas cobranças, vida de erros e, né, tem que mostrar serviço, e o jogo vem aqui e coloca tudo isso por terra e traz a essência que interessa, a relação ao jogo, é esse estado de jogo que passa no povo, é esse estado do eu criança, né, que você vai lidar difuso, né, na relação, no olhar, no tocar, se divertir e tocar no outro, se relacionar com o outro. Então, é um trabalho. Valeu!